Deixa eu seguir na trilha do seu raciocínio, nessa perspectiva do que o senhor acabou de dizer, como interpretar as ações reiteradas que tem feito o ex-senador Cícero Lucena para conquistar o apoio do atual governador na sua disputa para prefeito de João Pessoa? Olha, Cícero é que tem que responder pelas suas escolhas, pelas suas opções. Eu estou fazendo aqui uma análise que acredito nela, tudo que eu estou falando é uma crença que eu tenho. Não precisa ser um superdotado em política, um expert em política para saber que João Azevedo é o grande beneficiário da quadrilha que se instalou no governo do Estado. Ele tem envolvimento direto nisso. Tanto é que a Polícia Federal, o Ministério Público, com a autorização da Justiça, e aí eu estou me referindo à autorização do Superior Tribunal de Justiça, que é o Fórum do Governador, autorizou busca e apreensão da Santana e do Palácio da Redenção. Não podemos esquecer esses fatos. Então, se Cícero está fazendo essa escolha, ele deve refletir sobre isso. Até porque João Azevedo fez parte da mesma estrutura que tentou destruir Cícero no passado. João Azevedo é do time de carrascos que queriam ver a destruição de Cícero. Cabe a Cícero decidir se isso não é importante e se isso não tem relevância. Agora, que João Azevedo, Pedro e Ricardo Poutinho, politicamente falando, são a mesma pessoa? São. É óbvio que são. Não dá para separá-los. A não ser que seja por algum tipo de conveniência, qualquer que seja ela. Senador, o senhor tem conhecimento de algum ressentimento do ex-senador Cícero Lucena? Porque, só para a gente remontar o passado, em 2014 ele teve inviabilizado a reeleição. Está indo agora para o Progressistas porque não teve espaço no PSDB que priorizou a candidatura de Rui. Qual é o grau? Existe algum tipo de ressentimento? Ficou sequelas ainda daquele processo de 2014? Acho que você tem que perguntar isso a ele, não a mim. Eu tenho uma relação tranquila com Cícero. Quer dizer, eu acho que nos momentos mais difíceis da vida dele, eu tive só ele junto. Inclusive, depois do episódio ao qual ele foi atingido por uma operação da Polícia Federal, dado por isso, a Justiça o inocentou da operação confraria. Cícero foi meu companheiro de chapa no Senado na minha reeleição em 2006, foi eleito senador em 2006. Eu acho que poucas pessoas teriam, eu confiava nele, confio nele, nas posições dele. Eu acho que poucas pessoas teriam a capacidade de pegar na mão de alguém que tinha enfrentado as dificuldades que Cícero enfrentou, colocar do lado, abraçar e fazer uma campanha junto e chegar à vitória juntos, tanto eu quanto ele. Então, na minha vida inteira, gestos de solidariedade de forma muito intensa a Cícero. Agora, ele disse o tempo inteiro, nesse período recente, que não era candidato. Inclusive, Rui Carmeiro, que é o candidato do PSDB na capital, me relatou uma série de conversas que teve com Cícero. Isso não quer dizer que ele não tem o direito de ser candidato. É legítimo a escolha que ele faz de disputar a eleição e de sair do PSDB e ir para o PP. Se ele tem ressentimento ou não, eu creio que não. Porque, da minha parte, e isso vem de longe, vem da parte do meu pai, com relação a Cícero, só gestos de muita solidariedade e de forma recíproca. Aqui não tem cobrança, não tem haver nem dever. Eu estou fazendo um comentário sobre essas circunstâncias todas, respeitando a posição que ele vem a tomar. Ele é maduro, é adulto, autônomo, independente. E se tem algum tipo de mágoa, da minha parte, já respondi que não. Pergunte agora a ele. Há poucos dias aqui no Idealivre, o Cícero Lucena disse que, na pior das hipóteses, espera o seu apoio, o seu engajamento na campanha dele no segundo turno. Esse eventual apoio do Cidadania à candidatura dele pode fazer com que essa expectativa dele não tenha evolução? Maté, eu vou trabalhar para que o PSDB, com o nosso candidato Ricardo Carneiro, possa chegar no segundo turno. Trabalhar dentro desse novo momento que eu vivo. É um apoio à distância. Eu não vou estar participando de forma direta das eleições municipais. Eu acho que em João Pessoa e no Estado inteiro vai ser uma participação muito menor do que eu costumava ter, por conta das minhas novas atividades atualmente, por conta do meu trabalho. E vamos esperar. Minha expectativa é que Rui vá para o segundo turno. Então, ficar falando nessas hipóteses é sempre muito ruim. É sempre muito complicado. Obrigado.